Olá, no Câmara Entrevista de hoje falaremos sobre como a acústica e o ruído impactam em nossas vidas. Para falar sobre o assunto está aqui conosco o engenheiro Cris Dany Cavalcante. O Cris Dany tem um vasto currículo que eu vou resumir aqui, ele é engenheiro eletricista, mestre em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos e hoje é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Acústica. É isso mesmo? Isso mesmo. É um prazer estar aqui contigo, Camila, com o povo de Santa Maria e aqui na Câmara Municipal. Cris Dany, que é de Belo Horizonte? Pois é, sou de Minas, mineiro, vindo um pouquinho de longe, né? Para compartilhar um pouco com vocês do nosso conhecimento, da nossa experiência. É sempre um prazer. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco hoje. Então vamos começar do básico, assim, ó. O que é som e o que é ruído? Então, assim, do ponto de vista do nosso trabalho no processo de normalização, eu costumo brincar, parece ser uma pergunta fácil de responder, mas ao elaborarmos uma norma de terminologia em acústica, esse termo, o que é som, né? Foi a última definição que a comissão deixou para elaborar. Ele é um termo, assim, do ponto de vista ao público, né? É um termo fácil de compreender, porque ele é a nossa percepção sonora. São os sons que nós ouvimos. Do ponto de vista físico, né? A gente tem o mesmo fenômeno ocorrendo em outras frequências, que a gente chama de infrassom, quando elas são mais baixas do que a nossa faixa audível, e de ultrassom, quando essas frequências são mais altas do que a nossa faixa audível. Então, assim, a gente define som como aquilo que as pessoas, né? O ser humano ouve. Não necessariamente os animais. Cada espécie de animal tem, né, a sua fisiologia do aparelho auditivo diferente. Então, eles ouvem e também vocalizam em faixas diferentes, tá? Mas som, resumidamente, de uma maneira mais simples, né, as pessoas entenderem, são aqueles fenômenos que nós ouvimos através dos ouvidos. E o ruído? É a mesma coisa, só que normalmente é aquele som indesejado, aquele som que incomoda, né? É o mesmo que vocês usam aqui na telecomunicação, né? Às vezes o ruído pode ser um ruído sonoro, que é um sinal sonoro indesejado, captado pelos microfones, pelos equipamentos de áudio, ou um ruído de vídeo, captado pelos equipamentos de vídeo. Então, é um sinal indesejado. No nosso caso, é um som indesejado, tá? E o que o som e o ruído, eles podem interferir na vida das pessoas, né? Na concentração, na saúde... É, e a gente não tem... a gente tem essa percepção natural, né? Às vezes ele nos traz irritabilidade, quando a gente está exposto a sons com altas pressões sonoras, ou popularmente falando de com volume elevado, mas não necessariamente só em função disso, né? A irritabilidade, ele se dá também pela ausência do prazer. Às vezes uma música que um vizinho está ouvindo pode não ser agradável quando a gente está em casa querendo ler um livro, né? Então, tem esse aspecto subjetivo. E tem também o aspecto fisiológico, que poucas pessoas conhecem. A energia sonora que incide sobre o corpo, não necessariamente só através do ouvido, mas sobre todo o corpo, ela nos traz alteração do metabolismo. Então, as nossas glândulas tendem a produzir, né, diferentes hormônios, como o cortisol, a própria adrenalina. Então, quando a gente está submetido em ambientes ruidosos, né? Com alta pressão sonora, a adrenalina sobe e com isso todos aqueles sintomas de estresse. A dilatação de pupila, aumento da pressão sanguínea, tira a capacidade de concentração, né? Essa questão da concentração é típico do aprendizado que a gente passa para as crianças em bibliotecas, né? Que a biblioteca é um ambiente de silêncio, Porque os sons, né, são capazes de diminuir a capacidade nossa de concentração para uma atividade intelectual. Então, é necessário que a gente adeque acusticamente os ambientes de acordo com a sua finalidade de uso. Assim como a gente não pode ter aqui num estúdio de TV, né, os sons indesejados para serem captados pelo microfone, a gente também tem que preservar a qualidade acústica dos ambientes em função do uso. Se for um dormitório, se for uma sala de aula, né, uma sala de reunião, um escritório, tá? Todos esses ambientes que exigem, né, uma concentração ou dedicados ao descanso, repouso, que é o caso de dormitórios, eles necessitam, né, de um condicionamento acústico diferenciado, tá? Então, é justamente pelo efeito no nosso metabolismo. E quando são ruídos que a gente não pode controlar? Por exemplo, o trânsito, né, motos barulhentas, carros barulhentos, som de carros. Como é que, num ambiente ideal, como é que poderia se controlar esse tipo de interferência externa? Então, o que ocorre é assim, a gente pode controlar, né, e a gente o faz através de legislação. Então, no que diz respeito às emissões sonoras de veículos automotores, existem regulamentos, né, tanto do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, quanto do CONTRAN, tá? Que é responsável pelas questões de trânsito, né, que regulamentam. E a indústria automotiva e a própria indústria aeronáutica também, né, que fabrica as turbinas, as aviões, eles investem muitos recursos, né, em pesquisas, em desenvolvimento, para redução das emissões sonoras. A gente nota isso, assim, perfeitamente, se a gente observar o ruído de um automóvel fabricado na década de 80 com um fabricado hoje, e se a gente comparar também com um da década de 90, né, se a gente está na rua e passa um carro da década de 80, ele é muito mais ruidoso do que um automóvel. Hoje, que a gente ouve basicamente o ruído do pneu com o asfalto, né, para quem está na calçada, digamos assim. A gente tem, do ponto de vista da poluição sonora, um grande desafio, que são os veículos a diesel, principalmente os dedicados ao transporte público. A nossa frota de ônibus hoje, a diesel, né, motores a diesel, tem sido a principal fonte de ruído de tráfego urbano. A gente acredita que com essa vinda, né, e a fixação do modelo dos veículos elétricos, sobretudo no transporte público, vai alterar positivamente a paisagem sonora urbana, diminuindo as emissões. A gente já tem relatos de outros países que a frota elétrica tem aumentado e tem se discutido a questão, né, porque hoje as pessoas estão condicionadas às vezes não olharem, né, com os olhos para atravessar uma rua, tá, mas perceber vindo ou não de um automóvel pelo ouvido. E o carro elétrico, por ser silencioso, né, já tem registros de acidentes, né, Então é importante que os carros também se adaptem e as pessoas também se adaptem a essa nova paisagem sonora urbana, digamos assim. É mesmo porque hoje nós temos outros estímulos. Muitas vezes as pessoas estão no celular atravessando a rua, né, então somente pela percepção sonora elas percebem o perigo. É, exatamente. E culturalmente também a gente precisa fazer um trabalho educativo com as crianças, com os jovens. A gente tem muito da cultura de alterar o escapamento de motos e automóveis, né, colocando uma emissão sonora diferenciada, como se fosse uma espécie de assinatura que o jovem quer dar à sua própria moto, ao seu próprio automóvel, só que isso gera uma poluição sonora, né, e traz prejuízo à saúde dele próprio e à das demais pessoas. E nesse caso, o que a legislação prevê? No caso da alteração do veículo, para quê? Para eu chamar atenção, para eu me sentir incluído? Então, é proibido, né, é proibido e os agentes de trânsito devem tomar medidas e existe legislação para isso. A gente tem relatos de situação, assim, de Ministério Público que cobra de agentes de trânsito municipais medidas não só nesse tipo de controle, mas também no controle da emissão do som automotivo. Essa questão que os jovens também às vezes fazem de colocar alguns bons mil reais em alto-falantes nos carros e saírem emitindo, né? Então, isso também é uma situação que não deve ocorrer e traz prejuízo, principalmente à saúde de quem está dentro do próprio veículo. Nós temos uma ciência relativamente nova que se chama engenharia acústica, né? Então, do que trata a engenharia acústica? É, as engenharias, de modo geral, elas foram, à medida da evolução dos conhecimentos específicos, foram sendo trazidos para a formação da graduação, né, do engenheiro. E a engenharia acústica é isso, né? A acústica, ela vem da física, é um conhecimento que vem aí do final do século, né, de mil oitocentos e noventa e poucos para mil novecentos e vinte e quatro, quando foi dado o termo decibel, em homenagem a Grambel, que as pessoas o conhecem como o inventor do telefone, tá? E, então, assim, já não é de hoje que a gente tem conhecimentos, né? As nossas curvas de sensação auditiva são conhecidas também por volta de mil novecentos e trinta e poucos. Em mil novecentos e cinquenta e seis isso foi consolidado. E aí a gente, a partir de então, passou a ter um descritor para que, em engenharia, né, acústica é um filtro e que é a tal que as pessoas conhecem como curva A ou DBA, popularmente conhecido, que é um filtro que simula a sensação auditiva humana em ambientes mais silenciosos. Então, assim, são as aplicações desses conhecimentos, hoje, se diversificaram muito, né, em função de toda uma modernidade, diversidade. Hoje você tem a acústica aplicada à construção civil para trazer conforto ao usuário dos ambientes internos, das edificações, sejam elas residenciais, comerciais, industriais, etc. Temos a acústica aplicada à questão da saúde dos trabalhadores, no ambiente das indústrias, é uma preocupação grande, né, de quem atua na área de saúde e segurança do trabalho. Temos a acústica aplicada na área da biologia, com a bioacústica, que é o estudo da comunicação, né, da fauna, das interferências que os nossos sons antrópicos, né, pelo homem causa, né, também nos animais. E temos a parte da acústica subaquática, né, ou acústica marinha, que é muito usado, né, como instrumento, meio de comunicação entre submarinos, navios, porém também faz parte de uma paisagem sonora subaquática da fauna, né, da comunicação de baleias, golfinhos e outros animais. Então, assim, são muitas áreas, né, tem a parte das vibrações também, e, assim, são muitas áreas que estão hoje consolidadas no curso que a Universidade Federal de Santa Maria oferece, que é a graduação em engenharia acústica, que é a primeira pioneira no Brasil. E como é que vocês de outros estados enxergam essa graduação, como um profissional consolidado na área, né, ver essa graduação que só tem aqui em Santa Maria? Olha, muito positivo e com uma vontade imensa de ser aluno do curso. Pena que, né, a gente tem uma vida profissional, compromissos, e não nos permite parar e voltar, né, a essa idade que os jovens têm na época que fazem vestibular e podem se dedicar integralmente aos estudos da graduação. Mas é um curso que traz uma formação muito boa, a gente tem observado os regressos, eles têm tido muito sucesso, uma inserção profissional muito positiva, não só no Brasil, mas também no exterior, o que é positivo. A gente fica feliz, mas do ponto de vista do país, a gente lamenta de estar perdendo esses talentos. Por outro lado, a gente sente orgulho de ter os talentos brasileiros formados aqui por vocês, né, na Universidade Federal de Santa Maria, com uma inserção profissional no mercado global. Então, isso é muito positivo e a universidade, né, a coordenação do curso, os professores estão de parabéns pela qualidade da formação que estão dando. E sobre essa atuação, podemos falar aí alguns nichos específicos que esse profissional pode atuar? Sim, a gente tem a atuação do engenheiro acústico, igual eu comentei, na indústria da construção civil, que ele entra desde a etapa de projeto, concepção de ambientes, de espaços, até a questão de soluções de espaços especiais, iguais situações de auditórios, clínicas, hospitais, né, que são espaços que a gente tem uma certa limitação, né, de materiais e propriedades que precisam atender a requisitos para segurar a saúde e condições do ambiente. Às vezes parece simples, mas a gente pega uma cozinha industrial de um restaurante, um estabelecimento, não é qualquer material que você pode usar para fazer o forro, né, de cobertura desse espaço. Então, hoje a gente já tem uma gama de produtos, então, assim, o profissional, o engenheiro acústico pode trabalhar desde o desenvolvimento de produtos para a indústria, até mesmo na aplicação que está muito ligada à arquitetura, né, a engenharias, né, principalmente civil, que é a questão da construção desses espaços. Tem uma questão da parte de controles, né, dos ruídos emitidos por máquinas, equipamentos, motores, então a gente tem a oportunidade para esses profissionais atuarem, digamos, na indústria aeronáutica ou aérea espacial, na indústria automobilística e, assim, as montadoras que atuam no Brasil normalmente têm profissionais nos seus quadros, engenheiros que atuam nessas áreas e elas até se dividem um pouco. Você tem indústrias automotivas que têm duas equipes e laboratórios diferentes, uma preocupada com as emissões sonoras do automóvel e a outra dedicada à questão do áudio dos automóveis. A gente pega automóveis de linhas superiores, modelos, né, com maior valor agregado e, então, tem um investimento muito alto na qualidade do áudio para o automóvel. Então, são duas linhas diferentes, uma ligada à áudio, outra ligada mais às partes mecânicas do automóvel, que são oportunidades também. E temos, né, todo um setor da área ambiental, né, de estudos, licenciamentos ambientais, controle de ruídos para a proteção das comunidades de entorno, que são oportunidades também profissionais, assim, muito grandes para os egressos, né, do curso aqui de Engenharia Acústica. Certo, nós precisamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o Câmara Entrevista. Não saia daí! Dizem que os olhos são a janela da alma, então que tal aprender a cuidar da nossa visão? Se estiver passando por algum ambiente com objetos que possam atingir os olhos, não se esqueça de usar o protetor ocular. Caso algum líquido seja derramado ou espirrado nos olhos, lave-os imediatamente com bastante água limpa. Antes de comprar qualquer tipo de óculos escuros ou de grau, consulte o oftalmologista. Usar lentes que não foram prescritas pelo médico podem causar danos graves à visão. Cuidado também com maquiagens, pois algumas podem provocar alergia. Não esqueça os óculos escuros em ambientes com muita claridade. Procure o oftalmologista periodicamente. Caso sintam incômodo, dor ou ardência nos olhos, antecipe sua visita. E lembre-se, jamais use medicamentos como colírios, pomadas e outras medidas caseiras sem a orientação médica. Fique de olho na saúde da sua visão. 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 Cris Dani, o que o pessoal que está em casa, que está nos vendo, tem que observar sobre o barulho, sobre o que impacta na vida da vizinhança, o que é permitido que eu faça na minha casa que não vai ferir a legislação, não vai ir contra as normas? A questão, assim, primeira que eu gosto de colocar é a questão da nossa educação ao respeito. Eu posso estar em casa querendo ouvir uma música ou assistir uma televisão, mas eu tenho que entender que eu tenho um vizinho que não está no mesmo momento que eu estou. Então, muitas vezes ele está querendo ler um livro e eu estou querendo ouvir uma música. Então, eu tenho que ter um pouco de educação e bom senso para a gente manter sempre o respeito aos demais. Sobre a questão da saúde, que a gente falou mais cedo, também é uma preocupação muito relevante. A gente tem já há bastante tempo no Brasil implementado o selo ruído e esse selo ruído está aplicado a algumas situações de eletrodomésticos, muitos outros ainda precisam de aplicação, mas a gente já tem há bastante tempo o selo ruído para liquidificador, para secador de cabelo. E é justamente uma preocupação com as emissões sonoras de equipamentos eletrodomésticos que podem fazer mal à nossa própria saúde. Você usando um secador próximo da região do ouvido, você pode estar trazendo um prejuízo à sua capacidade auditiva no futuro. O liquidificador é a mesma coisa, é um equipamento naturalmente ruidoso. Então, para isso, existem políticas públicas que trazem o controle. Então, é importante que na hora que a gente for adquirir esses equipamentos, que a gente também olhe, não só o consumo de energia deles, a estética, a beleza, mas olhar também a questão das emissões para a boa escolha de um equipamento menos ruidoso. No tocante à legislação, ela é muito aplicada normalmente a situações de empreendimentos. Às vezes você está em casa e tem como vizinho um bar, um restaurante, que vai pôr uma música ou uma oficina mecânica, lanternagem, que em função da atividade vai acabar gerando ruído ou vai ter um compressor. Então, é importante que esses empreendedores também tenham a sensibilidade de que não devem emitir a energia sonora em níveis superiores ao que a legislação prevê, para também não trazer um impacto, um prejuízo aos outros imóveis, sejam eles comerciais, de serviços, religiosos e principalmente os residenciais. E por isso que a nossa legislação, ela trabalha de maneira diferente. A própria ABNT NBR 1051, ela traz critérios diferentes de acordo com o tipo de uso daquela região na cidade. Então, os valores mais restritivos, eles estão associados às áreas de residências rurais, seguidos para áreas estritamente residenciais de hospitais e escolas, e na sequência para áreas mistas, até chegar no critério que é o menos restritivo deles, que é destinado a áreas de indústrias, onde a permissão de emissão é um pouco maior. Justamente para fomentar um bom planejamento urbano, que é o papel do município, o papel constitucional dado exclusivamente ao município, que é regulamentar o uso e a ocupação do seu solo, e a gente orienta dessa maneira, a gente passa justamente essa orientação para estabelecer uma boa harmonia de convivência e evitar situações de conflito natural, como você ter uma indústria vizinha de uma residência, ou de uma escola, ou de um hospital. Então, para que a gente tenha um bom ordenamento de uso do solo urbano, a gente traz essa orientação. E essa questão do ruído urbano, das pessoas, dos hábitos, ela passa por um processo de educação. E aqui em Santa Maria vocês são referência, vocês possuem uma lei municipal que estabelece a semana de conscientização contra o ruído, contra a poluição sonora, que é na última semana do mês de abril. E esse texto de vocês serviu de referência para nós, que estamos também trabalhando em Belo Horizonte, a revisão da nossa legislação municipal. E incorporamos, na minuta do projeto de lei que está para entrar em tramitação, a criação dessa semana, coincidindo com a mesma semana de vocês. Nesse sentido, Santa Maria também é pioneira nesse tipo de legislação com base na pesquisa que vocês fizeram? Exatamente. Vocês são pioneiros não apenas com o curso de engenharia acústica, mas também com a legislação municipal no sentido da educação ambiental. Normalmente, os municípios têm sido muito reativos. Você tem programas de discos silêncio, discos sossego, o PSIL, a cidade de São Paulo chama de PSIL, a cidade de Vitória chama de discos silêncio, Belo Horizonte, de discos sossego, que são programas municipais reativos, onde as pessoas podem pegar o telefone e ligar para fazer uma reclamação de poluição sonora. Aqui não, vocês inovaram no sentido de um processo educativo da população, o que é inovador e muito positivo. Vou voltar um pouquinho na questão prática do barulho doméstico. Tu falou um pouco do bom senso, sim, é o ideal que todos tenham bom senso, mas tem aquele dia que eu quero escutar uma música mais alta, tem aquele dia que eu estou recebendo meus amigos em casa. O que de prático a gente pode dizer para o nosso telespectador que seria permitido? A gente não tem um aparelho para medir a frequência sonora em casa, mas o que de prático a gente pode fazer para que não invada tanto o vizinho ou para saber que eu estou amparado pela legislação, que isso pode? É, aí vai uma questão de você perceber o ambiente que você tem na sua residência, perceber a posição do seu vizinho em relação a você, você definir mais ou menos as posições das caixas. A gente costuma brincar, né? Você não vai pôr o alto-falante virado para fora da janela, você quer sonorizar o seu ambiente. Então é tomar esse cuidado. E também com o ajuste do volume, para que você possa estar ali na sua festa, que você vai querer o som um pouco mais alto, justamente para a sua adrenalina subir um pouco e você ter essa sensação de prazer, mas sem extrapolar, para que você também não traga prejuízo ao vizinho, não gere uma situação de conflito, que a gente tem muitos registros de relato de situações, inclusive, com tragédia, principalmente quando a situação é muito recorrente. Então as pessoas às vezes chegam no limite da capacidade e é muito comum você ter a atuação da polícia militar intervindo em situações de conflito de vizinhança por questões de poluição sonora. E tem algum nível aceitável na legislação para ambiente doméstico? Não, assim, a gente tem os recomendáveis, mas numa situação de festa, não. O que a gente orienta é que se use, mas é aquela situação que as pessoas não vão ter o controle, que uma empresa, o empreendimento é capaz de ter, os mesmos níveis, para que também você preserve o sossego do seu vizinho. O que você precisa estar atento é também com a sua própria saúde. A qualidade de um amplificador de som, para quem vai adquirir um equipamento de áudio, ela não está na potência sonora, ela está na curva de resposta em frequência. Para evitar distorções, que ao você aumentar o volume do amplificador, esse som não sofra distorções. Então são aspectos mais técnicos que normalmente a população desconhece e acaba comprando o equipamento pela potência. Então ela perde em qualidade e perde na sua própria saúde e ainda cai na situação de risco de incômodo de vizinho. Muitas vezes você não precisa de um amplificador com muita potência para ter um som, um ambiente bem sonorizado dentro de casa ou numa festa que você faça, recepcione. Normalmente não se precisa de tanta potência assim. Sim. E no caso dos fones de ouvido, muitas vezes eu não quero incomodar o meu vizinho, mas eu quero, curti a minha música, precisa de um momento de lazer, descontração. Então eu uso o fone de ouvido. Ele também pode ser prejudicial? Pode, pode sim. Mas depende muito do modelo do fone e de como você faz o uso dele. Em alguns países a gente tem legislação que qualquer equipamento que você possa fazer conexão de um fone de ouvido tenha um limitador da potência de emissão. E é comum hoje, em função desses países, mesmo aqui no Brasil, onde isso não é obrigatório, você ter uma limitação. Às vezes você está lá ajustando o volume no celular, porque hoje todo mundo faz uso do smartphone como aparelho reprodutor de música, e aí vem uma barrinha vermelha e uma mensagem te informando de que você está entrando numa região de risco à saúde auditiva. A gente tem diferentes modelos de fones também, fones de inserção, fones que cobrem toda a região da orelha externa. Então é importante você também ter um fone que te traga, quando você estiver com o volume silenciado, um bom isolamento dos demais sons, para que você diminua o volume do seu amplificador, porque senão você vai ficar ajustando o volume para ouvir a música que você quer, ou conversar no celular, usando o fone, e competindo com sons que estão no ambiente onde você está. Isso é extremamente prejudicial. Quando a gente está acima de 80 decibels, e a nossa legislação trabalhista usa o número de 85 decibels, a gente já começa a trazer risco. Quando a gente vai para uma festa, e é muito comum as pessoas tenham essa percepção, ou para um show, etc., que você fica exposto a uma pressão sonora muito alta durante uma, duas horas, às vezes a gente, na hora que chega em casa, no quarto, silencioso, vai dormir, e está com um zumbido no ouvido. Isso é o que a gente chama de perda temporária. É uma perda auditiva temporária. O problema é que a recorrência disso ao longo dos anos traz uma perda auditiva permanente. Então é comum você ter pessoas que, além da perda da capacidade auditiva, elas têm que conviver com esse zumbido permanentemente. E hoje, infelizmente, desde a geração do MP3 para cá, é muito comum você ter jovens de 19, 20, 20 e poucos anos com perdas auditivas que eram percebidas em populações acima de 60 anos. E hoje os jovens já estão tendo essa perda justamente pelo excesso do fone de ouvido e com volume alto. Muitas vezes o jovem está ali no ônibus, indo e voltando da escola todo dia, e dentro do ônibus é um ambiente ruidoso, tem o ruído do trânsito, o ruído do próprio veículo, e aí ele coloca o fone de ouvido, ajusta o volume mais alto para poder prevalecer a percepção da música e ao longo dos anos isso traz uma perda auditiva para ele e ele vai ter que conviver toda a vida com aquela perda auditiva. Então o fone de ouvido pode ser benéfico no sentido de evitar o conflito com as demais pessoas do ambiente ou de ambientes vizinhos, mas ele pode ser maléfico se ele não tiver um uso adequado. E essa frequência de 80, 85 decibels, é decibels a pronúncia? É. Vocês, engenheiros, nunca pensaram em desenvolver, não sei se já existe, um aplicativo para que a gente em casa possa medir esse limite aceitável? Existem vários aplicativos de celular, as pessoas baixam, só que eles nunca respondem da maneira que um sonômetro, que é um equipamento para fazer essas medições, responde. O microfone do celular é um microfone simples, pequeno e com um circuito eletrônico feito para filtrar os demais sons e captar exclusivamente ou principalmente a faixa da voz, as frequências da voz, porque o objetivo é captar a voz humana. E um sonômetro, ele capta todos os sons do que a gente chama de faixa audível, do espectro sonoro, sem trazer incorreções nessa captação, o que a gente chama de curva de resposta em frequência plana. Então, um microfone de um sonômetro, ele é extremamente preciso, enquanto que um microfone de celular e o circuito eletrônico é feito para uma faixa mais estreita, que é a faixa de comunicação da voz. Então, normalmente, ele não responde igual, mas do ponto de vista didático, é possível, a pessoa pode ter ali seu aplicativo. Nós que somos profissionais é que não temos como usar esses aplicativos profissionalmente, tá? Mas para a educação das pessoas, dos jovens, das crianças, existem vários aplicativos. Ajuda, mas não é FD digno também, né? Isso, sim. Tem que se tomar cuidado. A gente já observou a diferença de 10 dBs, 15 dBs, sabe? De um aplicativo para um sonômetro. Mas, assim, serve de referência para a pessoa também perceber, ó, até esse valor aqui, eu posso ouvir minha música sem incomodar meu vizinho, sabe? Então, às vezes dá para tê-lo em uso de uma maneira didática, tá? Mas não profissional. Recentemente, a norma 10.151, de maio de 2019, foi aprovada e tu foi presidente da comissão que elaborou essa norma, né? O que que trata essa norma? É, a NBR 1051 é uma norma da BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e ela é prevista em muitas leis municipais como um documento técnico para avaliação e fiscalização da situação de poluição sonora e também para os processos de licenciamento de empresas. Além de leis municipais fazerem essa citação, na esfera federal, a gente tem a Resolução 01, de 1990, do CONAMA, que também remete, né, que esses estudos sejam feitos à luz desta norma, da BNT-NBR 1051. Então, ela tem uma ampla aplicação em todo o Brasil e impacta diretamente nos processos de licenciamento ambiental de todo o nosso parque industrial, por força da Resolução CONAMA. E nos municípios, ela é muito aplicada para fins de fiscalização dessas demandas que as secretarias municipais de meio ambiente ou de fiscalização recebem, né, dos munícipes. e ela estava, assim, já em vigor desde 2000. Quando foi 2010, a BNT fez uma consulta e essa consulta indicou a necessidade de revisão desse documento e em 2012 nós iniciamos esse processo. Em 2013, a gente fez adequações, né, de uma primeira consulta que a gente fez, a sociedade, e seguimos, submetemos a consulta nacional, ela foi aprovada e foi publicada agora este ano. E traz aí uma série de mudanças para nós profissionais, técnicos, né, e para os técnicos de prefeitura, né, das polícias militares que trabalham também com a fiscalização de poluição sonora, Ministério Público, normalmente as promotorias de meio ambiente, ou seja, todos os profissionais que atuam nessa área, ou seja, de maneira preventiva ou fiscalizatória, tá, ela, né, está trazendo mais esclarecimentos, né, deixando alguns requisitos, trazendo alguns requisitos novos e procuramos preservar, né, o que era, o que eram aspectos mais legislativos que estavam imbuídos no corpo da norma, que são os valores de avaliação, né, dos resultados de uma medição e a definição de período horário, né, que a gente lá define período diurno e período noturno, porém a gente orienta que essas definições sejam feitas pelos municípios, porque cada município tem, né, cultura diferente, hábitos diferentes da população, então não é possível a gente querer harmonizar isso nacionalmente, você pensar uma cidade igual São Paulo, ou até mesmo igual Porto Alegre, né, e comparar com o município pequeno, né, do interior, né, dos estados, onde as pessoas às vezes dormem por volta de 8 horas, 9 horas da noite ainda, sendo que nessas grandes cidades, 10 horas da noite, as pessoas ainda estão nas escolas, nas faculdades, estão se deslocando para casa, então são cidades que têm hábitos diferentes. Então a gente procurou preservar a mesma orientação que já havia, né, fora isso houve uma mudança bastante grande e significativa de conteúdo. Certo, nós teríamos vários assuntos para tratar, mas o nosso tempo é limitado, então eu te agradeço por estar aqui conosco, trazendo esses esclarecimentos para a nossa população e te convidamos para voltar sempre aqui, quando vier a Santa Maria. Opa, vai ser sempre um prazer, tá, vocês são um povo, né, muito agolhedores, a gente é sempre muito bem recepcionado, não é a primeira vez que eu venho ao município, né, e o pessoal fala, ah, tá vindo de longe, não, é sempre um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado. Nós que agradecemos, e a você agradecemos pela sua audiência, siga acompanhando a programação da TV Câmara, a tela da cidadania. e a tela da cidadania.